Bora lá. É chaco. 16 mil pés, 250 de velocidade, ok, bora lá, 16 mil pés, 250 de velocidade, 16 mil pés, ele está a 18 milhas, do Takan, olha o nosso Takan ligado aqui, vamos procurar o nosso Refuel, tanque de reabastecimento, Texaco, pode dar o nome que você quiser, vamos pegar ele ali, pera aí, ele está indo para a nossa esquerda, não vai dar para vocês verem, mas, deixa eu ver aqui, ele está bem aqui no mouse, bem aqui no mouse, passando que nem uma bala ali na frente, isso mesmo, ele está bem aqui, vamos ver se a gente enche o tanque lá, rapidinho, de preferência, só mais um teste, depois vamos voltar e fazer o teste noturno que eu estou devendo para vocês, que eu não gostei da qualidade do outro, 40, 20, beleza, vamos para cá, quando nós chegarmos mais perto dele, nós fazemos um pré-contato de novo, vamos acelerar aqui, porque senão o vídeo fica longo, eu vou fazer assim, vou dar uma cortadinha aqui, quando chegar lá perto dele, eu volto, aguarda aí, beleza, 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 já estamos chegando próximo dele ali, vamos ligar a nossa sonda, o radar já está desligado, desacelerar aqui, se não eu passo por ele, 1.3, 1.2, quando chegar mais perto, nós fazemos o pré-contato de novo, para, eu estou só com o combustível interno, vai ser 10.800 libras, vamos colocar 10.800 libras, tem 8 mil e pouco, vai dar para encher o tanque rapidinho aqui, espera aí, só chegar ali perto dele ali, mais perto, e faz o pré-contato, vamos ver se a configuração que eu coloquei aqui vai dar, eu estou com duas bombas ali, só para ter um peso a mais, para não ficar muito leve, já que tudo aqui é teste, é experiência, ok, vamos ver se ele responde, pré-contato, F1, deu não, F1, deu não, mais perto, agora deu, pode ir, bora lá, aproveitar que ele está fazendo a curva ali, 10.000 libras senhores, coisinha rápida, devagar, 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 acelera, acelera, devagar, 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 op, op, está cavalgando, como diz o coronel, pega, 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 beleza, beleza, agora mantém, mantém, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, acelera muito, segura, 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 desce, opa, volta, onde você vai, menino, deixa ele voltar um pouquinho, está muito perto, mantém o acelerador mais justo possível, se você for reacelerado depois, você perde tempo, aí desconecta, mas já encheu, eco, aí não valeu a pena, pera aí pessoal, deixa eu tentar de novo aqui, era para ser rápido assim não, já deu 10, já deu 10, mas mesmo assim, vamos tentar de novo ali, senão não tem graça, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, devagar, devagar, já está cheio o tanque, mas vamos, vamos fazer o seguinte, vamos derramar combustível, vamos gastar dinheiro do contribuante, pegou, 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 pegou o rádio né pessoal, só alinhar aqui, muita calma nessa hora com o desvoto, não olhe para a sexta, 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 ai, 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 é, já está cheio mesmo, tem jeito não, obrigado amigão, obrigado, tanquinho cheio, vai com Deus amigo, é isso ai pessoal, mais um teste de reabastecimento aéreo, só 10 mil libras, tinha 8 mil, foi rapidinho né, eu ainda preciso fazer um tutorial, faltou fazendo teste, esse aqui é só os testes pessoal, ainda tem que fazer um tutorial, espero que tenha gostado ai, valeu, fui!